Um grupo de estudantes está acampado na frente da Prefeitura de Santos há três dias. Eles pedem o passe livre nos ônibus. São cinco barracas instaladas em um dos principais pontos turísticos de Santos. Ficam aqui durante todo o dia, bem na frente da Prefeitura. Foi a forma que estudantes encontraram para chamar a atenção para a gratuidade da passagem do transporte público, o que deve beneficiar pelo menos 35 mil universitários. A gente está falando de dinheiro que o estudante economiza na passagem e que vai para o comércio local. Vamos pegar hoje, R$ 80 que o estudante gaste por mês com passagem. A cada mil estudantes, a gente está falando de 80 mil mês a cada mil estudantes injetados na economia da cidade. E isso é o mínimo. A gente está falando de estudantes tendo acesso à educação, estudantes indo para a universidade, estudantes tendo acesso à cidade. Então, tem uma leitura muito ampla do impacto positivo que isso causa à cidade. A manifestação é pacífica e observada de perto pela Guarda Municipal. O movimento acontece uma semana depois que a Prefeitura ajustou o valor da tarifa do ônibus. O preço da passagem subiu de R$ 2,90 para R$ 3,25. Um abaixo-assinado também está sendo feito na praça. 1.200 assinaturas já foram coletadas e vão ser entregues para a administração municipal. Hoje é nosso terceiro dia, a gente vai ficar até agenda com o prefeito, no mínimo, caso haja aprovação das nossas pautas. A gente retira o acampamento e vai comemorar com os estudantes. Caso não haja aprovação, ficaremos aqui até que o prefeito garanta a gratuidade para os estudantes e que consiga subsidiar esse aumento. Em nota, a administração municipal informou que será agendada uma reunião entre uma comissão de estudantes e o prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, na semana que vem, para discutir a gratuidade da passagem e a qualidade do transporte coletivo.